E olha, na região tem muita gente se desentendendo com a vizinhança, viu? O Núcleo de Mediação Comunitária da Polícia Militar, que é novo aqui na região, vem registrando muitos atendimentos desse tipo. E eles realizam um trabalho pra fazer, assim, digamos, a paz reinar entre os vizinhos. Pelo menos uma vez na vida já teve gente que perdeu a paciência com o vizinho. Já aconteceu? Já. Cada música alta. Horrível. Horrível. Foi horrível. Você tentou falar com ele e nada deu certo? Não, não. Foi ao contrário. Ele que se incomodou com a gente. Inclusive jogou veneno no meu quintal e matou meu cachorro. E casos como esses vêm se tornando cada vez mais comum. Implantado há quatro meses, os Núcleos de Mediação Comunitária da Polícia Militar já atenderam mais de 700 pessoas na região de Arasatuba. No ano passado, cerca de 170 pessoas foram atendidas por mês nos Núcleos de Mediação Comunitária da região. E 45% dos atendimentos eram problemas entre vizinhos. Já nesse ano, os números aumentaram. Em janeiro de 2017, os atendimentos passaram para 190 por mês, aumento superior a 10% comparado com os três primeiros meses de trabalho do núcleo. Já os atendimentos envolvendo vizinhos foram para 62%. São atendimentos, solicitações que demandam o tempo de patrulhamento da Polícia Militar, que poderia estar disponível para coisas mais graves. É um ambiente acolhedor, é um ambiente dentro do quartel policial, onde existe já um dos nossos policiais militares capacitado para atuar como mediador nesse conflito. Ou seja, tentar resolver definitivamente esse conflito. Ederson precisou recorrer ao trabalho da Polícia Militar, procurou o núcleo e com o diálogo entre ambas as partes, enfim, o entendimento tem surgido. Barulho de uma fábrica que montou no fundo da minha casa e eu fiquei 10 meses praticamente tentando falar com o proprietário, por causa de barulho, motor ligado 24 horas e não consegui resolver. Liguei no 190, eles me indicaram o núcleo, eu vim aqui com um mês e resolvi 70% desse barulho. É um total trabalho de prevenção, então a nossa parte aqui como mediadores é evitar o mal maior que aconteça. Então muitas das vezes uma discussãozinha que sempre é reiterada, principalmente por conta de som alto, então se essa questão é reiterada, reiterada, reiterada e não se há uma terceira voz para dizer olha, vamos tentar resolver de um outro jeito que é melhor, pode-se chegar ao ponto de via de fato ou quem sabe até um homicídio talvez. O projeto vem ganhando força e está ajudando muitas pessoas de forma rápida e sem necessidade da intervenção da justiça. Uma luz no fim do túnel para quem precisa de orientação. Nós temos 57% dos nossos atendimentos, das nossas sessões de mediação foram frutíferas, o que para a gente é um número bem expressivo e positivo. Inclusive elas mesmas chegam a alguns valores, até algum tipo de multa ou sanção por descumprimento de alguma delas. Então não é o policial que aplica uma multa, são as próprias pessoas que pensam em algo que elas têm que fazer caso não cumpram um acordo. Cabe ressaltar que Aracatuba está inovando nessa prática e desenvolvemos aqui um acordo com o judiciário, com o SEJUSC da cidade. Esse acordo já está se expandindo na área inteira do Comando de Policiamento do Interior 10. Nós teremos nos oito núcleos de mediação nosso, essa parceria, esse acordo firmado com o judiciário, de fato que o termo de mediação é homologado judicialmente.